Senhor, venha oferecer este sábio vício de amor A minha vida nasceu como tu fizeste Dando-se por si para nos salvar Senhor, venha oferecer este sábio vício de amor A minha vida nasceu como tu fizeste Dando-se por si para nos salvar Eu levantar, sobrar o pão e o vinho Irão alimentar essa vontade E queimar os corações de quem quer a intimidade Eu levantar, sobrar o pão e o vinho E queimar os corações de quem quer a intimidade Ela estragou! Eu não acredito mesmo que ela estragou Gente, olha o que ela está gravando Música Música